Hoje o teu olhar no meu não me atormenta mais Hoje o teu corpo no meu não me esquenta mais Hoje o teu olhar no meu não me diz nada mais Acho que o amor acabou Não sei quem errou, acho que eu e você Mas agora é tarde pra se arrepender Não adianta achar qual de nós começou O fato é que o amor acabou Eu desejo que você consiga ser feliz Encontre alguém para fazer tudo que eu não fiz E eu também vou tentar me erguer Só que dessa vez sem você Não sei quem errou, acho que eu e você Mas agora é tarde pra se arrepender Não adianta achar qual de nós começou O fato é que o amor acabou Não sei quem errou, acho que eu e você Eu e você Mas agora é tarde pra se arrepender Não adianta achar qual de nós começou O fato é que o amor acabou 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 acabou